A Avance, em parceria com a Faculdade Única de Apiacás, traz ao nosso município cursos profissionalizantes de cabeleireiro, estética facial, barbeiro, auxiliar administrativo, atendente de farmácia, manicura e pedicura, mecânica de motos e eletricista residencial. As matrículas começarão nesta quinta e sexta-feira, durante todo o dia e no período noturno. A Avance Cursos veio em parceria com a Faculdade Única de Apiacás. A gente veio trazer cursos de qualificação profissional, que são cursos acessíveis a todos, com valor apenas R$ 65,00 a mensalidade. A gente trouxe oito cursos para a cidade, que é o curso de cabeleireiro, de estética facial, o curso de barbeiro profissional, o curso de auxiliar administrativo e financeiro, o curso de atendente de farmácia, manicure e pedicure com decorações, mecânica de motos e eletricista residencial. Esses são cursos acessíveis para toda população. A taxa de matrícula é no valor de R$ 65,00 e a da mensalidade também. Muitas pessoas têm dúvidas se depois que o curso começa vai aumentar a mensalidade ou não. É um valor fixo que não tem aumento depois e já vem incluso a certificação do aluno. Essa certificação nossa é aprovada pelo MEC. Onde a pessoa for, ela vai poder exercer o curso que ela aprendeu aqui em Apiacás. Todos os cursos têm duração de quatro meses, com aulas 100% presenciais, o aluno vai vir aqui no polo e vai aprender tudo na prática. Ele não vai vir aqui só para ver o professor fazer as aulas, ele vai realmente aprender na prática os nossos cursos. Os cursos vão ser feitos aqui no polo da Faculdade Única de Apiacás. E a idade mínima para poder fazer o curso é 12 anos. Então, se os pais têm algum filho que está em casa, que o filho está ocioso, quer que o filho aprenda uma profissão, eles também podem estar vindo aqui fazer a matrícula deles. E isso no dia 11 e 12 do 8, aí nessa semana. A gente vai estar vindo aqui o polo da Faculdade Única, aqui do lado da APAI, às 8 horas da manhã. E a gente vai até a noite para as matrículas. A gente não vai fechar o horário de almoço, porque a gente tem muitos candidatos que trabalham durante o dia, no horário comercial, e só podem vir à noite. Aí a gente deixa esse horário estendido para eles poderem vir. Só que as vagas são limitadas a apenas 12 alunos por curso.